E aí galera, tudo bem? Vou sair com a Sheila agora, aqui nesse papo do PC rapidinho E eu consegui convencê-la da gente ir de chevette Que é uma coisa rara, ela não gosta muito de carro assim não, né? Tá bem bonitinho o nosso chevette Aí você pode dar essa coringada aqui Tá? Esse é o nosso chevetinho tubarão Vou dar uma voltinha aqui nele Só pra você dar uma apreciada na maquininha Tá? E aí eu vou levar a Sheila Pra ir no sacolão comigo Sacolão, se você estiver me vendo fora aqui Onde vende verdura, esses negócios, né? Vamos ver se ela vai encarar o chevetoso Dirigida e pensar, mas quem sabe ela dirige E aí gatinha, pronta pra andar na máquina? Ó o pedro elétrico Que é bom pra fazer o exercício com o braço Você vai voltar dirigindo, tá? É ruim Vai sim Como é que empurra esse banco pra trás? Ele já tá no máximo Ele já tá no máximo Subabdominal Queria abdominal, né? Ah, é só na barriga Só na barriga Foi adaptado ali Tá, mas ainda não... Quer dizer, era opcional, né? Vai lá pra casa O que é a sua emoção andando no chevette? Eu me sinto insegura Eu me sinto insegura Eu me sinto insegura porque eu gosto do cinto e ele balança muito Que balança? Nada O carro nem balança Nossa, misericórdia Eu não sei como que alguém pode gostar do carro antigo Pau, sinceramente Sinceramente Isso é uma nostalgia, achar? Não, não Eu sou do futuro Quanto mais tecnológico, quanto mais confortável o carro Esse carro aqui eu não vou nem entregar Mas ele tem mais ou menos a sua idade, né? Não tem problema Mas eu tô mais conservada que ele Não vai nem entregar, já entregando Oi? Não vai entregar, já entregando Você acabou de falar que o carro é 74 Então, mas você... Você tem... Ainda passou por toda uma revitalização, né? Não, não vou passar Ainda vou passar Ainda não chegou a época das plásticas O modelo, o marcador de combustível voltou até a funcionar Não tava funcionando Agora tá funcionando Ó, barato esse rádio, funciona Funciona, ó Olha que assim, a antena não tá desligada Por isso que ele não vai funcionar Mas é um rádio original e funciona Original rádio E essas teclinhas, servem pra quê? Isso aqui é pra mudar as ondas do rádio Onda média, é? Carro clássico Ai, não concordo Pra mim é carro velho Não é velho, é clássico Tá querendo fazer uma viagem de Chevette, galera O que vocês acham aí Fazer uma viagem de Chevette? Ai, eu vou no carro de segurança, tá? Que carro de segurança, né? Carro de apoio Não só de carro de apoio, não Todo mundo fica olhando Daqui a pouco vai ver alguém querendo comprar, quer ver? A gente tá num saculão aqui Na Júlio de Castilho Vai lá, Bruno Um dos melhores fotógrafos de Campo Grande Você tá bom? Tá aqui comigo, é só fazendo meus vídeos, hein? Tá beleza, pura? Não, não Tá só comprando a melancia aí? Comprando, alface, tomate Tem pé de frango aí, fazer um churrasco lá em casa Tem, vamos fazer, ué Com pé de frango, rapaz, é bom E aí, tudo tranquilão? Isso aqui não é nem barulho É um som, uma sinfonia, né? É isso, cara Ah, legal Vamos ver, a Sheila vai dirigir o Chevette Uhul Beijinho, mano Sai arrancando Cuidado, cuidado, dona cara Olha a escola, olha a minha fé Nossa, mas é dura a embreagem Que dura a embreagem aqui Nossa, isso é bem dura Olha, arreto Puxa aqui, olha E bota ponto no outro Olha aqui O bom é que não tem sim segurança Super seguro Não fala mal do Chevette Tá se amarrando, tá se amarrando Certeza Vai nem querer deixar vender mais Não, meu negócio não é a Chevette Tá parecendo quando você tava me ensinando a dirigir Pois é, mano É quase igual Faz uma malhação no braço Não tem direção hidráulica Tchau Tchau Ô, maravilha, hein? Primeira vez que a Sheila tá dirigindo o Chevette É Aliás, não gostava de carro antigo Aí você botou a primeira de novo Tá apanhando um pouco esse câmbio alemão Câmbio de quatro marchas alemão Entendeu? Mas ela vai aprendendo Muito mais fácil aprender com carro novo, gente Mas Ó, umas aceleradas Umas barbeiragem terrível Não era, mas tá bom A Sheila tá botando a primeira A terceira Esse carro só tem quatro marchas Então, assim, os outros carros da primeira Vai comprar o Franco? Quer comprar aqui ou quer comprar lá? Comprar lá Tanto faz E aqui a gente não vai desviar tanto não Você vai parar naquela curvinha ali Ou atravessa ruim, ponto Me lembrou quando eu aprendi a dirigir no Fusca Aliás, vou contar uma história Quando a gente namorava Eu tava na atividade ainda da Força Aérea, né? Na equipe de resgate E eu fui fazer um curso De um mês E eu tinha um Fusquinha amarelinho Um ocrezinho Aí quando eu voltei Eu liguei pra Sheila assim Ó, tô chegando e tal Lá eu vou te pegar Eu falei Como assim você vai me pegar? Não, eu aprendi a dirigir Mãe, como assim você aprendeu a dirigir? Eu aprendi a dirigir Em um mês Não sabia dirigir Conclusão Ela queria transformar o Fusca Num Fiat 147 Amassou os quatro para-lama do Fusca Ele tava meio quadrado Esse foi o início de carreira Dessa moça aqui Quando foi aprender a dirigir E agora tá aqui Dirigindo de chevette Mas aprendi com a cara E com a coragem E ainda tinha que amarrar Aquela molinha Que era o cabo do acelerador Porque ele deixou o Fusca Sem o estourado O cabo do acelerador E eu aprendi a fazer isso O que que aconteceu? O Fusca Ele tinha um probleminha ali Ele tem um conduíte de um cabo Que leva lá atrás Pro cabo do acelerador E tinha uma rebarbinha Que vivia arrebentando Né? O cabo do acelerador E ela aprendeu a amarrar E andava com o carro acelerado E ir embora Ia pra faculdade Então além de ser motorista Ainda virou mecânica de Fusca Olha que legal isso aí A gente vai comprar um franguinho Agora pro almoço Num lugar que já existe Que a gente compra frango Já aqui Há 30 anos É um lugar que existe Que vende frango Há mais de 30 Chama Esquina do Frango Muito bom aquele Franguinho de geladeira De cachorro Top de linha Não é geladeira Não é televisão de cachorro Falei o que? Geladeira Não, televisão de cachorro Não é geladeira não Televisão O cachorro fica Essa aqui é a esquina do frango Tem um frango lá de lá E um frango lá de cá E o do lado de cá tá fechado Aqui que a gente sempre comprava Vamos por aqui Essa famosa esquina do frango Um frangão bonito Aqui ajeitado Hum Vamos lá meu amigo Qual o frangão bom Que você tem aí Esse aqui Esse aqui tá bom Esse aqui ou não? Pra quem gosta Esse sucumento assim Tá bom Tem gente que gosta mais Mais assadinho né Dá esse aqui pra mim então Tá bem assadinho esse aí Hum Cheirinho aqui Meu Deus do céu Cheirinho é bom demais Franguinho no jeito Agora é hora de voltar Para casa Para saboreá-lo Uhul Aí é bom hein Olha Pesado o bicho hein Pesado E ali dona Sheila No Chevette Na sua primeira experiência Com o Chevette Olha que coisa linda Alto News Seu sonho passa por aqui E vamos lá Aí a dona Sheila Loca no Chevetão Quem não sabe Eu não acreditava nisso Aí dona Sheila Dirigindo o Chevette Oi Aperta Puxa a alavanca Tem que tá em ponto morto Ó Ó Muito difícil engatar a ré Muito DP se engatar a ré do Chevette Agora o cheiro de frango assado Ainda bem que não tem ar-condicionado Tá vendo como é bom? Tem coisa que é bom Como é fácil dirigir carro novo Arrim bom assim tem que ser Mas não tem emoção, né? Tem que ter emoção Aí que você dirige isso aqui Você dá um trabalho pra passar as margens Carro automático Quem dirige sabe dirigir esse tipo de carro Quem dirige esse carro Dirige qualquer outro tipo de carro Essa é a verdade Hoje o motorista Ele não tem muito trabalho pra dirigir não Hoje em dia você tem que tomar cuidado Com o trânsito Com o restante das coisas Mas o carro em si hoje Dá muito pouco trabalho E acho que isso é pouca emoção também Porque você interagir com o carro É legal Eu acho que eu curto mais Acho mais legal Galera esse foi o nosso O Paulo é das coisas que dão trabalho Por isso que ele gosta de mim E eu sou das coisas Que não dão trabalho Não conforto Por isso que ela gosta de mim Por isso que você gosta de mim É, como não dá trabalho Ele não gasta Eu que gasto na encarna Gente, esse foi o papo do PC É uma voltinha rapidinha Só pra mostrar A Sheila dirigindo o Chevette Que é a primeira vez que ela faz isso Tá? E é um momento histórico na família Tá? Sheila dirigindo o Chevette Tá bom? Valeu galera Um abraço Capul Tchau Tchau Tchau